A droga foi apreendida em operação realizada pela equipe da Rotam, que estava em um patrulhamento no bairro Cristo Rei, em Pato Branco. Foram apreendidos 46 quilos de maconha e 70 gramas de cocaína, além de certa quantidade em dinheiro, e a prisão de três homens. Segundo o soldado Levinsky, da equipe Rotam, tudo começou com uma abordagem de rotina, quando os policiais perceberam o comportamento estranho e nervosismo de um homem quando a viatura se aproximou. Diante disso, foram levantadas informações que desencadearam nas outras mais duas residências que foram abordadas na sequência. Na segunda residência foi abordada e foi encontrado 7,7 quilos de maconha. E na terceira residência, que foi a quantidade maior, tinha aproximadamente 38 quilos da droga. Além de balança de precisão e dinheiro, uma quantidade em dinheiro. Um morador ali do bairro Cristo Rei, outro do bairro Pinheirinho, e o terceiro ali que tinha uma quantidade maior de droga, morava ali próximo à rodovia BR-158.